Anteriormente, nós estudamos a escala de Sol maior. Pensando no círculo das quintas, vamos contar 5 graus ascendente. Sol, La, Si, Do, Ré. A próxima escala é Ré maior. Ré maior, ela ainda não está completa, porque ela veio da escala de Sol somente com Fá sustenido. Para que ela fique completa, precisamos colocar um acidente no sétimo grau. Então, nós temos o Dó sustenido. Escala de Ré maior, Fá e Dó sustenido. Aí, ela fica completa. Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom. Observar rigorosamente o dedilhado. Aproveite para relaxar a mão e os dedos. Arpejo formado pelo primeiro grau da escala, o terceiro grau, o quinto grau. Agora, nós temos o acorde, que é a junção de todas essas notas, tocado harmonicamente, todos ao mesmo tempo. Ló esquerda. Espera. 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 E aí Ambas as mãos. Ambas as mãos. Ambas as mãos.